Aí, é o DJ Gomes, original tá? De ponta a ponta na favela é ele Pigadio, 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 guardo com a mão no chão Mas Shrek, mas Shrek, mas Shrek, mas Shrek, mas Shrek tá preparada Pigadio, guardo com a mão no chão, mas Drac tá preparada Ih, ih, safada, olha pra quem é de comer o disfarce Ih, ih, safada, olha pra quem é de comer o disfarce Pingadio, 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 pingadio Cavado, cavado, cavado no chão Mostra que tá preparado Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Aí, é o DJ Gomes Original tá De ponta a ponta na favela é ele Mostra que tá preparado Pinguinho igual com a mão no chão Mostra que tá preparado Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Pinguinho igual com a mão no chão Pinguinho igual com a mão no chão Mostra que tá preparado Ih, ih, safado Olha a braquinha de cobrir de faça Pinguinho igual com a mão no chão Olha a braquinha de cobrir de faça Aí, é o DJ Gomes Original tá De ponta a ponta na favela é ele